Dança Faquer, com as alunas do núcleo do segundo ano. Coreógrafa Flávia Oliveira, bailarinas Andréia Margarido, Flávia Oliveira, Márcia Fernandes, Merleito Lisbino, Tayane Sayuri, Vanessa Brambila, Vânia Spirandelli e Viva Oliveira. Márcia Fernandes, Merleito Lisbino, Tayane Sayuri, Vanessa 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 Márcia Fernandes, Merleito Lisbino, Sayuri, FAQ, intencion Márcia Fernandes, Merleito Lisbino, Tayane Sayuri,ливо Márcia Fernandes, Merleito I deliverاض Márcia Fernandes, Merleito Lisbino, Sayuri di Babí'e, E não se esqueça de fazer o mundo inteiro Eu acho que foi novo Eu acho que foi melhor E eu acho que foi um salário E eu não tenho nada Eu não tenho nada Obrigado.